A fiscalização tem sido intensificada para coibir o furto de água. O número de ligações clandestinas aumentou expressivamente nos últimos 30 dias. Somente em janeiro deste ano foram encontradas 460 ligações irregulares de água em cinco cidades da região dos Lagos. O número é 51% maior do que o registrado no mesmo período de 2021. Os dados são da Prolagos, concessionária responsável pelo fornecimento de água que tem feito operações em conjunto com o INEA e a Polícia Civil. Durante a alta temporada, esse tipo de consumo ilegal costuma aumentar. Então, por isso, a gente intensifica as ações de combate à irregularidade com o apoio do INEA, apoio da Polícia Civil. Nesse ano, não foi diferente. Hoje, encontramos vários prédios, condomínios, comércios, como os restaurantes e pousadas, com irregularidades. Vale a pena lembrar que isso é crime. Segundo a Prolagos, as ligações clandestinas podem causar a contaminação da água que está sendo furtada e de toda a rede de distribuição. Os chamados gatos ainda podem impactar o abastecimento dos municípios, causando a despressurização do sistema, além de vazamentos. A população pode contribuir denunciando de forma anônima por aplicativo de mensagem. Informando as irregularidades através dos nossos canais de comunicação e também através do nosso aplicativo, que é o Águas APP.